Hey guys, what's up? Aqui é o Nero, uma cena da English Experience com mais uma Fast Trip, uma dica rápida de inglês. E aí talvez tenha muito tempo que você não converse com seu amigo, com sua amiga, e você fala pra ela assim, ah, bora manter contato? Como é que eu falo manter contato em inglês? Gente, a expressão correta é to keep in touch, to keep in touch. Do jeito que você tá vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Aplicação numa frase, hey buddy, please, let's keep in touch. E antes desse vídeo terminar, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui no vídeo, e se tiver alguma expressão que você não sabe, que você quer saber, coloca aqui nos comentários que eu trago tudo isso pra você. E aqui na descrição desse vídeo você tem uma série de links pra baixar meu ebook gratuito, pro meu curso de inglês gratuito, é só procurar aqui na descrição, tem vários links, escolhe aí o que mais te agrada, o que for mais interessante pra você, ok? See you, bye bye!